A ideia partiu do projeto especial do turismo da Universidade de Coimbra e foi tentar recriar um pouco a nossa história, ou a história ligada a este espaço da Universidade de Coimbra, que é o Palácio Real, é o Pátio das Escolas. Reunimos um conjunto de figurantes que são colegas, trabalhadores aqui da Universidade de Coimbra, dos mais diversos setores, que se vestiram a rigor, à época, e, portanto, convidámos uma série de fotógrafos da região também, amadores, profissionais, para fazerem uma recolha fotográfica dentro dos espaços, com os colegas vestidos a rigor, e daí resultou uma exposição magnífica que vai levantar um bocadinho o imaginário das pessoas e pensar um pouco como é que foi a evolução histórica deste espaço, desde a fundação da nacionalidade portuguesa em 1143. É isso o desafio que convidamos as pessoas a visitar, a criarem um bocadinho esse imaginário, ao olharem estas fotos e que gostem.